Hum, vamos ver. Quem é esse, Matheus? É o Abelhano. Como é que ele joga a teia? Aqui. Ele é um super choco. Vamos! Quem é que vai lutar com o Homem-Aranha? O pequeno. O pequeno? O que é esse pequeno? Olha o super-homem. Olha o super-homem. Vamos ver. Já me derrotou? Já me derrotou? Já me derrotou. 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 Ah! Eita! O Batman? Ele lança fogo. Vai lançar fogo? É. Ele lança o vampiro. Vai derrotar o Homem-Aranha. E ele chama... É um morcego. É um morcego. É um morcego. E ele chama o morcego. Ele chama o Alainha dele. Ele chama a Alainha dele. Ele chama a Alainha dele. Vai derrotar. E batalha! Batalha de morcego contra a Alainha! Tch, 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 tch. Eu vou. Eu sou um alainha. E desse o bem? Ele chama a Alainha dele? Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Quer ver, é que ele correu. Caralho, engraçado, e aí? Morte, hein? Mãe, você é forte. Joga a feia do papai. Tem até a mamãe. Tô bom. Tô com vontade. Mãe. Tô com vontade de soltar a terra. A gente tá com vontade de poder agora. O senhor quer poder, você é boa. Você não vai me cuidar. Não vai dar certo, tal. Parain. Você é o Homem-Aranha, Matheus? Sim Sim? Sim Eu ouvi Eu ouvi Matheus, vamos mostrar como é que funciona esse Homem-Aranha aqui Como é que funciona esse Homem-Aranha aqui, hein, Matheus? Liga ele para o papai ver como é que é Olha! Coloca ele no chão Vamos apagar a luz para ver como é que ele fica no escuro? Vamos apagar a luz para ver como é que ele fica no escuro Vamos apagar a luz para ver como é que ele fica no escuro Vai, dá Vai, apagar a luz, mãe Vai, apagar a luz para ver como é que ele fica no escuro Eu vou pegar o outro O outro Homem-Aranha vai pegar ele 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 Ai, você pegou o meu pé Foi mal, amigo Seja um banca noiva Eu tô com medo